Deltan, frase de tropa de elite 2 representa bem Brasília, o sistema é foda. Cara, o problema aqui é que o Dallagnol faz parte do sistema, o Dallagnol faz parte do sistema, ele tá dizendo que o sistema é foda, mas quem é que assistiu a live do presidente Bolsonaro junto com o Nicolas Ferreira, vários jovens, a primeira dama, quem é que assistiu? Bota eu aí, quem é que assistiu a live do presidente Bolsonaro? Quem é que assistiu? Depois eu vou botar esse vídeo no nosso canal pra que você assista mais, porque o Bolsonaro, ele falou umas coisas ali muito, muito, muito importantes, ele deu um, depois a gente vai fazer uma análise mais detalhada, vou botar o vídeo pra todo mundo assistir depois, quem não assistiu, e depois vou fazer uma live pra gente analisar tudo que o Bolsonaro falou. Mas o Bolsonaro falou ali, por exemplo, não sei se vocês perceberam, vou resumir rapidinho um ponto, ele tava falando do Fidel Castro, o Fidel Castro, ele tinha esse general que era um grande aliado a ele, grande amigo, brother, porra, o Fidel Castro quando viu que ia dar merda pra ele, porque ele foi pego com a calça justa, cara, ele usou o seu melhor amigo e o seu general como boi de piranha, botou o cara no paredão. Então você tem que entender que o comunismo é assim, ele pode pegar o melhor amigo comunista e botar como boi de piranha, e os globalistas são iguais. O Deltan é um globalista, eu até acredito que ele seja um globalista do bem, ele é um cara do bem, mas ele não é um cara que vai lutar contra o sistema, nunca lutou. Ele é um cara que várias vezes proferiu que o sistema é bom, agora ele diz que o sistema é foda. Se você olhasse o Dalanhan um ano atrás, ele diria que o sistema é bom, o sistema funciona. E nós já estávamos dizendo que o sistema é foda já faz tempo, já faz tempo. Antes mesmo do filme Tropa de Elite, a gente já falava que o sistema é foda. Todo mundo sabe disso, mas o Dalanhan não. Ele achava que o sistema era bom. Por que ele achava que o sistema era bom? Porque estava sendo bom pra ele. Isso é a mesma coisa que eu falo. Uma das coisas mais perigosas que a direita tem é o que? É a gente não entender que o sistema é foda. É a gente dar poder para o Estado. O Estado... Por exemplo, nós falamos de uma coisa muito... Como é que a gente pode dizer? Muito difícil de se falar. Porque é uma polêmica. É um assunto que é muito difícil de a gente debater numa live. Por quê? Porque as pessoas não conseguem entender. O Cássio Nunes, ele votou em favor... Resumindo, foi pego uma quantia de 700 quilos de cocaína, uma coisa assim. E o tribunal decidiu que não tinham... Quer dizer, a polícia, a investigação, eles não tinham os documentos necessários, ou seja, mandado de busca e apreensão para ter encontrado aquelas drogas. Aí a direita... A direita brasileira, principalmente a direita limpinha, eles querem atacar o Cássio Nunes e dizer que nosso sistema não funciona. Por quê? Porque eles queriam que a pessoa fosse presa porque a cocaína estava ali, ainda que não existia um mandato de busca e apreensão. Aí você para e fala assim, mas peraí, não pode o Estado prender alguém, entrar numa casa de alguém, encontrar coisas erradas sem que ele tenha um mandato de um juiz. Ah, mas nesse caso pode. Se você abrir a sessão para esse caso, amanhã vai ser o Bolsonaro sendo preso, eles usando as exceções que vocês usaram contra o bandido. Nós não podemos dar poder ao Estado dessa forma. Só que a direita ainda não entende isso. A direita não consegue compreender. A direita acha que, por exemplo, nós falávamos ontem, o cara lá do El Salvador. Ele é o ditador do bem. É o ditador do bem. Então ele é um ditador, mas tudo que ele está fazendo até agora, aparentemente, é para o bem. Ele está prendendo o bandido sem nenhum critério jurídico, está botando todo mundo na cadeia, mas é tudo bandido, então é do bem. Só que as pessoas não estão percebendo que o Chaves também era assim. O Fidel Castro também era assim no começo. Essas pessoas começaram assim. Eles começaram a fazer aquilo que as pessoas achavam que era para o bem. Ah, está prendendo o bandido. Mas, espera aí, prendeu o bandido, mas o cara não passou por um julgamento. Ah, não importa, é bandido, tem que ser preso. Ah, tá bom. Então você vai dando poder ao Estado. Poder ao Estado. Depois o Estado vai para cima de você e você está lascado. Ah, não, mas eu sou do bem. Muito tarde, porque agora você deu tanto poder ao Estado, que o Estado agora está literalmente cagando se você é do bem ou do mal. O Estado se torna o grande poder e o ditador. Ele faz o que ele quiser. Então é esse que é o grande problema que a gente vê hoje. Não existe ditador do bem. Não existe mentira do bem. O que existe, ditador é ditador. Só porque o ditador está fazendo algo que você gosta, não faz ele do bem. Só porque o Putin é um homofóbico e ele é contra a agenda LGBT, isso não faz o Putin alguém do bem. O faz um homofóbico. Você luta contra essa agenda porque você não quer essa agenda goela abaixo. Mas você, conservador, você não é homofóbico. Você é uma pessoa que respeita cada pessoa como indivíduo. Aí você olha para o Putin e vai, oh caramba, o Putin pensa igual a gente. Ele também é contra essa agenda. Não, ele não pensa igual a você. Ele é um homofóbico. Ele não pensa igual a você. Ele é igual o Fidel Castro, que simplesmente botava essas pessoas no paredão. Só porque ela era diferente deles, ou pensavam diferente deles. Então ele não tem nada a ver com você. Ele é completamente diferente de você. Você tem um motivo pelo qual você é assim. O motivo dele é totalmente criminoso, é diferente do seu. Não é uma ideologia, não é uma questão religiosa, não é uma questão de não goela abaixo. Não, o cara é sanguinário e ele é um homofóbico. Não tem nada a ver com a gente. Então a gente tem que ter a capacidade de entender essas coisas. E é complexo. Não é fácil de falar sobre isso. Por quê? Porque você falar sobre isso, o direito te ataca automaticamente. Porra, o Fábio está protegendo o bandido. Ele não consegue entender. Eu não estou protegendo o bandido. Eu estou protegendo você, que é do bem. Porque se eles conseguem passar por cima de um bandido, sem que dê direito ao bandido, ele vai passar por cima de você também. As mesmas coisas que fizeram com os bandidos e você permitiu, amanhã estão fazendo com quem? Com as pessoas inocentes que foram presas no dia 8 e estão fazendo com o presidente Bolsonaro. É a mesma coisa. Por quê? Porque a sociedade, a população, ela simplesmente deixou essas coisas acontecerem. É isso que está acontecendo. Então a gente tem que abrir a nossa mente e entender. Certo é certo. Ou a gente não pode ser como a Rosa Weber. Ah, a gente vai rasgar a Constituição só até o dia 31. Que porra é essa? Eu vou rasgar a Constituição até o dia 31? Não. A Constituição não pode ser rasgada em nenhum momento. Ah, mas é para rasgar a Constituição para o bem. Não existe isso. Não existe rasgar a Constituição para o bem. Não existe. A Constituição tem que ser respeitada. Entendeu? Não, mas vamos rasgar só durante sete dias. Aí depois a gente cola. Que porra é essa de colar a Constituição depois de sete dias? Não existe isso. Mas muitas pessoas vivem assim. Se a lei é rasgada para fazer o que ele acha que é o bom, ele concorda. Se a lei é rasgada para fazer o que ele acha que é errado, ele discorda. Você tem que sempre estar com a lei. Entendeu? Sempre estar com a lei. E isso é problemático. Eu sei que eu estou falando aqui e muitas pessoas não vão entender nada que eu estou falando. Porque é muito complicado. Mas o fato é que o Deltan, ele sempre presteceu ao sistema. E no sistema, ele aplaudia o sistema, amava o sistema. Mas o sistema usou. Uma vez que o sistema viu que ele não presta, deve ser um cara que não se corrompeu. O sistema quer pessoas corruptas. Como ele não é corrupto, o sistema jogou ele no lixo. Basicamente é isso que aconteceu. Tem isso, tá, pessoal? Entendo? Dirigentes criticam o pedido do PT por sinal de TV. Ou seja, o PT quer ter a sua própria televisão. É uma coisa, assim, absurda, né? O governo quer ter o seu próprio meio de comunicação. Mas já tem. O Lula já tem seu próprio meio de comunicação, que é toda a mídia. É só o Lula fazer a vontade dos globalistas que ele tem todas as mídias no Brasil. Se ele der uma de comunista, será rejeitado. Por isso, o Lula quer sua própria televisão. Porque ele quer, porque quer ser o dono da verdade. Fala, meus queridos. É sempre bom estar aqui com vocês no nosso canal do Facebook, que está bombando. Ajude-nos a chegar a 300 mil. Já estamos pertinho de 300 mil. Compartilhe com seus amigos e chegaremos ao 300 mil. Não sei se você sabe disso, mas nós temos o canal de live, que é Vida Gringa USA. No Vida Gringa USA fazemos lives todos os dias, às 4 horas da tarde. E no Vida Gringa, que é esse canal, a gente bota o máximo de vídeos possível para ajudar a abrir a mente do nosso povo brasileiro. Não esqueça de nos ajudar. Você pode ajudar com o Pix. Aqui está o Pix na tela. Você pode nos ajudar. E compartilhando, se inscrevendo, dando o seu joinha, deixando um bom comentário também. Tá bom? Deus abençoe a todos. Vejo vocês na live ou no próximo vídeo. Um abraço.